A quantidade de brasileiros beneficiados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular nos primeiros seis meses do ano aumentou 127% em todo o país. Os medicamentos são oferecidos em mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada credenciadas ao programa e em mais de 1.500 unidades próprias. Você está andando no centro da cidade à procura de um remédio. O problema é, o dinheiro é pouco e nem sempre os medicamentos na indústria farmacêutica são baratos. O jeito é pesquisar e procurar um lugar mais em conta. Aí você se depara com uma placa da Farmácia Popular, o que significa descontos de até 90%. Isso sem falar nos remédios para controlar hipertensão e diabetes. Em estabelecimentos conveniados com o Ministério da Saúde, eles saem de graça. Só que para isso, o próprio paciente precisa entregar a receita médica, também CPF e um documento com foto. Aí sim, é só levar o remédio para casa. A gratuidade dos medicamentos para hipertensão e diabetes começou a valer a partir de fevereiro e ajudou a aumentar a quantidade de brasileiros beneficiados pelo Aqui Tem Farmácia Popular em mais de 100% nos primeiros seis meses do ano, chegando a 3 milhões de atendimentos só em junho. O programa funciona assim. As farmácias conveniadas possuem 25 produtos que são repassados com significativos descontos para a população. E as farmácias da rede própria do governo federal possuem um leque ainda maior. 113 itens que são adquiridos através de pregão da Fiocruz. Segundo o Ministério da Saúde, até o final do ano, mais unidades vão ser inauguradas em várias partes do país. Hoje nós estamos com 553 estabelecimentos, chegaremos a nossa meta de 610. Nós hoje não estamos habilitando novos municípios. Esses municípios que faltam inaugurar para completar as 610, eles já receberam o valor que o Ministério dá para eles estruturarem a farmácia, prepararem ela dentro dos padrões que são exigidos para que ele possa funcionar. E nós vamos chegar em 610, então, já desde 2009, que a gente já não vem credenciando. Esse é um limite logístico, inclusive, para que a gente possa manter a excelência do programa, que não falta medicamento e consegue atingir. Só para se ter uma ideia, 610 hoje chega em 460 municípios praticamente. E com a que tem farmácia popular, nós estamos chegando em 2.600 e poucos municípios. Então, é uma capilaridade grande do programa, atingindo desde interior, capital, cidade grande, cidade pequena. Qualquer esclarecimento sobre o programa farmácia popular pode ser obtido pelo Disque Saúde no 0800-611-997.